Olá, amigos do canal Mazamundi, e viemos para mais uma aula de A Deriva dos Continentes. Nós que estamos na primeira grande contenda entre pessoas que acreditavam que a Terra basicamente se formava de origem marinha, conhecidos como netunistas, e aqueles outros que achavam que a Terra tinha origem no interior do planeta, pela atividade vulcânica, sobretudo, com rochas ígneas, aqueles que eram chamados de plutonistas. Isto se estendeu por todo o século XVIII, praticamente, até que a ciência moderna da geologia, a partir do início do século XIX, começa a colocar os pingos dos Is e organizar todo o conhecimento que era defendido por grupos e não tinha uma investigação científica clara, formal e mais séria. E é exatamente o debate que começamos na aula anterior que nós veremos na aula de hoje. Lembrando que se você tem curiosidades sobre a geologia, nós temos uma playlist chamada de geologia no canal principal, que é o canal Xeomasa. Lá, nós temos uma playlist com apenas cinco aulas. Está no início, onde nós estamos definindo a geologia, seus objetos de estudo e a sua divisão. Portanto, se você quer conhecer mais sobre esta ciência, agora é o momento, antes que ela se amplie e fique uma playlist grande, como acontece com as playlists do nosso canal. Mas vamos lá, vamos ver mais um capítulo da contenda entre plutonistas e netonistas. Pois bem, gente, observem então o texto, origem dos continentes. Os netonistas sustentavam que essa rocha, lembrando que nós estávamos falando sobre o basalto, que é uma rocha bastante abundante na superfície da terra, como, por exemplo, no fundo dos mares. Os netonistas sustentavam que essa rocha era originada pela deposição de sedimentos, portanto, de origem aquosa, como eles atribuíam a quaisquer outras rochas. Já os plutonistas asseguravam ser ela originária de grandes derrames de lava vulcânica. Portanto, teria origem ígnea o que eles atribuíam a todas as outras rochas do planeta. Hoje, se sabe que os basalcos são efetivamente de origem ígnea. Eles foram sucessivamente derramados sobre extensas áreas terrestres por erupções vulcânicas desde há muitos milhões de anos e continuam a ser formados no fundo dos oceanos, como será visto mais adiante. Sim, os derrames basálticos recobrem áreas imensas da terra. Eu mesmo estou falando do Planalto Ocidental Paulista, como é chamado Planalto Meridional, no território do estado de São Paulo. Pois nesta região, nós tivemos o maior derrame basáltico da história geológica do planeta. Na era conhecida por ser a era dos dinossauros, a era mesosóica, que durou aproximadamente de 235 milhões de anos até 65 milhões de anos antes do presente. Aqui no Planalto Ocidental Paulista, no extremo oeste paulista, na região de Presidente Prudente, nós temos espessuras de basalto de até 1.800 metros. Já ela pode ser vista na superfície, na região noroeste do estado de São Paulo, entre Votuporanga e Fernandópolis, onde nós temos muitos afloramentos basálticos. Então, trata-se realmente de uma formação vulcânica, trata-se de uma rocha de uma era antiga, de grande densidade, de importância econômica significativa, porque é muito utilizada na construção civil, sobretudo na concretagem e no asfaltamento. Foi, porém, no início do século XIX, que ocorreu a grande revolução da geologia, geologia que é uma ciência bastante moderna, atribuído o primeiro trabalho geológico sistemático para 1803, portanto, início do século XIX, e a geologia, ela vai por um ponto final no debate entre netonistas e plutonistas. Mas é isto. Com mais esta contribuição para a Deriva dos Continentes, ficamos por aqui com o seu canal Mazamundi. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, um comentário e, se possível, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima!